Fala pessoal, tudo bem com você? Agora eu vou tocar com a música aqui dos Pingun Sou a Lua Bebe Pra vocês aí que é cachaceiro Eu não bebo não, mas é pra vocês Pra vocês são cachaceiros Não é todo mundo aí que é cachaceiro Mas tem muito aí cachaceiro Vamos lá Olha lá Amém 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 Amém